Glória a Deus, glória a Deus, eu quero cumprimentar os irmãos com a Pai de São Jesus, amém? Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia Sagrada, no livro de Romanos, capítulo de número 12 Romanos, capítulo de número 12 Nós vamos ler somente o versículo de número 21 Romanos, capítulo 12, versículo de número 21 Olhe para essa pessoa que está do seu lado, se porventura ela estiver sem a Bíblia Mostre a sua Bíblia para ela, por favor Se ela tem a Bíblia, mas não achou o texto ainda, ache por ela, vamos começar todos juntos Você está usando a sua mão, mas a sua boca está livre para você glorificar o nome do Senhor Glória a Deus Romanos 12, 21 diz assim Não te deixes vencer do mal Mas vence o mal Com o bem Coloque a mão no seu coração, por favor Repita essa oração comigo, diga Espírito Santo Nós amamos ao Senhor Nós dependemos do Senhor E nós sabemos que somente o Senhor Tem palavras de vida Fala conosco nessa noite Fala conosco nessa noite, Senhor Abre os céus Sobre a cidade de Valinhas Enche esse lugar Com a tua glória Nós decretamos A falência Nos planos de Satanás Que nós decretamos A nossa vitória A vitória do povo de Deus Diga, vamos sair daqui hoje Maravilhados Cheios da tua unção, Senhor Cheios do teu poder Cheios de amor, Senhor Em nome do Senhor Jesus Diga amém Aqueles que podem Sentem glorificando O nome do Senhor O tema da mensagem Que Deus me deu Apóstolo Foi Em tempos de guerra Não se torne uma pessoa amarga Em tempos de guerra Não se torne Uma pessoa amarga Ora, veja bem Meus amados irmãos O apóstolo Paulo Até então Conhecido anteriormente Como Saulo de Tarso Ele era um homem religioso Ele era um fariseu Criado aos pés de Gamaliel E esse homem Achando conhecer a Deus Ele era um perseguidor da igreja Infelizmente Como algumas pessoas Hoje No nosso meio No meio cristão No meio evangélico Essas pessoas dizem Servir a Deus Mas essas pessoas Não tem a mínima noção Ainda de quem é Deus Por quê? Porque Deus é amor Olhe para o irmão E diga assim Deus é amor Queridos Deixa eu falar aqui Algo de Deus para vocês Eu tenho tido a oportunidade De andar Não somente No estado do Ceará O qual nós moramos ali Mas o Brasil E o mundo todo Pregando o Evangelho Há 15 anos O Senhor Jesus Ele me libertou Do vício da cocaína Foram 15 anos De cocaína De bebida Foram 15 anos De depressão Meus pais sofrendo A minha família sofrendo Até que eu fui alcançado Pela graça do Senhor Jesus A misericórdia de Deus Me alcançou E hoje eu posso viver Na comunhão do Espírito Santo 15 anos Vivendo uma história De amor 15 anos 15 anos O que eu vejo O que eu vejo de mais maravilhoso É ver Jesus Me amadurecer É ver Jesus Amadurecer pessoas É ver Jesus Nos dar maturidade Apóstolo Paulo Chega a dizer Que aquele que está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Ficaram para trás E tudo se fez novo O mesmo Paulo diz Já não sou mais eu Quem vivo Mas é Cristo Quem vive em mim E a vida que eu levo hoje Nesse corpo Eu a levo na fé Que eu tenho no Filho de Deus Alguém Estudioso Alguém que Com certeza Tinha retórica Eloquência E nós andamos Esse Brasil Esse mundo todo Congressos Cruzadas E vemos tantas pessoas Com tanta eloquência Com tanta retórica Profissionais de púlpito Apóstolo Profissionais de púlpito Pega o microfone Desse aqui Qualquer pessoa Fica de boca aberta Ao ouvir esse cidadão Pregar Ou palestrar Ou ali falar Algo da parte de Deus Usar a Bíblia É muito fácil Qualquer pessoa Pode abrir a Bíblia E pregar em qualquer texto Aqui Viver a Bíblia Que é difícil E o Espírito de Deus Nesses últimos dias Tem levantado Homens e mulheres Não somente Para pregar Para falar bonito Mas para viver A palavra do Senhor O inimigo Satanás Tem ferido a muitos Muitos homens Muitas lideranças Levantadas pelo próprio Deus Tem sido feridas Por Satanás Mas por quê? Porque estou pensando Que o viver para Deus É somente Orar em línguas estranhas É somente Pular Machar E não é só isso Porque A igreja em Corinto Embora tivesse Dons espirituais Eles não estavam sabendo Fazer uso Dos dons espirituais O apóstolo Paulo Chega a dizer Que havia entre eles Inveja Ciúme Facção Competição O espírito competitivo Infelizmente Entrando dentro Da igreja Ora Os próprios discípulos De Jesus Eles foram Pegos por esse espírito Senhor É porque a gente Estava querendo saber Quem é o maior Quem é que pode Sentar à direita À esquerda E aí meu irmão É onde muitas pessoas Infelizmente Elas começam a escorregar No lodo Da competitividade Elas se sujam Na lama da vaidade Pessoas crentes Cristãos Pessoas que não eram Ninguém no mundo Pessoas que estavam Morrendo na droga Na bebida Morrendo no crime Essas pessoas São lavadas Pelo sangue de Jesus São redimidas São justificadas São levantadas Pelo próprio Deus E Deus exalta Porque Deus exalta mesmo Deus levanta sim Porque Deus levanta mesmo E Deus dá honra Aquele que só vivia Na vergonha Sim Deus faz ser cabeça Aquele que era cauda Sim Mas infelizmente Meus amados irmãos As pessoas vão ficando Orgulhosas Elas vão se tornando Orgulhosas Presunçosas Essas pessoas vão se tornando Vaidosas E elas pensam Porque tem alguns anos De caminhada Porque tem a sua retórica A sua eloquência Porque foram criados Aos pés de Gamaliel Dessa geração Elas pensam Que podem ser maiores Do que o próprio Deus E essas pessoas Estão sofrendo Eu não sei se você sabe Quantos pregadores Ou quantos cantores Já perderam o seu casamento Já perderam Suas esposas Após Já perderam O convívio Da sua família E os seus filhos Estão crescendo Em pai Em lares de pais Separados E o que diz a Bíblia O que adianta Ganhar o mundo inteiro Bispo E perderem a vida Da alma Perderem seus casamentos Perderem seus filhos Perderem a paz Quantos Na droga Quantos no alto Quantos na prostituição Quantos tomando remédio De depressão Existe um livro Um livro que foi escrito Por uma jornalista paulista Diz ela Se ter sido ferida Em ministérios O nome desse livro É feridos em nome de Deus Essa mulher Ela fala que foi ferida Em igrejas E ela sai Colhendo depoimentos De pessoas Que saíram de igrejas E que não querem mais Congregar E o que é que ela quer dizer? Ela quer dizer que no nosso meio Não há amor Ela quer dizer que no nosso meio Não tem cuidado Não tem pastor Não tem ovelha Não tem bálsamo Não tem refrigério Não tem remédio Mas eu vim aqui nessa noite Para dizer Que Satanás está mentindo A igreja do Senhor Jesus O povo de Deus É um povo valente Somos os guerreiros Somos os trabalhadores Das últimas horas Somos os homens e mulheres Levantados pelo próprio Deus Nessa geração Não para guerrearmos Um contra os outros Não para termos ciúme Uns dos outros Para competirmos Uns com os outros Mas somos levantados Pela destra do Deus Eterno e Todo-Poderoso O grande O Shaddai O Todo-Poderoso O Adonai O possuidor das nossas almas Aquele que nos levantou Aquele que nos redimiu Nos justificou Está nos santificando É aquele que está preparando Um tempo para a igreja Viver como nunca viveu antes Quanto mais a igreja é perseguida Quanto mais Satanás Tenta nos maltratar Mais nós amadurecemos E mais nós nos unimos Em prol do reino de Deus E o Senhor nos uniu Aqui no oitavo Abala Valinhos Para que nós possamos Ter a consciência Do corpo de Cristo Para que nós possamos Ter a consciência Do que é ser a igreja A noiva do Cordeiro O povo redimido Justificado Mais uma vez eu digo Que precisa ser preparado E adornado Para o arrebatamento Porque Jesus está nas portas E o Espírito de Deus Está dizendo Santificar a igreja minha Úna-se em um só propósito Ganharmos no Brasil E no mundo inteiro Louvem, adorem, celebrem É o meu nome Satanás tem tentado De todas as formas Ferir os líderes da igreja Homens, mulheres Missionários enviados ao campo Diáconos, presbíteros Pastores, bispas Apóstolos Mas o Senhor A manda dizer Eu estou cuidando Da minha igreja Eu estou cuidando Da minha noiva Eu estou preparando O meu povo Para o arrebatamento Não sei se você está entendendo Querido Jesus está preparando Lagaxé-mené-vaxé-mené-raia Lumicoma-nava-xandaraia E tem levantado Homens O Duque e a Nácea Ministérios Alá you took never fly Conferências Congressos Alá you took never fly Onde o nome do Senhor Jesus Será glorificado Onde milhares de pessoas Serão alcançadas Pela graça de Jesus Pela misericórdia De um Deus que é Pai Que tem um amor Incomparável E incontestável Para conosco Eu quero dizer Para você Nessa noite Que está aqui dentro Desta catedral Que nos escuta pela rádio Ou nos assiste pela internet Não importa se Satanás Te feriu Não importa se Satanás Te fez beijar a lona Não importa se você já caiu O Senhor disse assim Não importa meu filho Se você cair sete vezes Eu vou te levantar Leik-mi-antugia-siri-mi-pampa-dui-adou-via-nai Urubipapa-terve-tergo-mikadu-kenese-mi-derraia Não importa quem te traiu Não importa quem te decepcionou Não importa quem te feriu Não importa quem tentou te deixar para trás O Senhor está dizendo assim Não caia nessa Não caia nessa Não pague o mal com o mal Mostra para Satanás Que você não tem parte com ele Eu não sei se você entendeu Mostra para Satanás Que você não tem parte com ele Na hora que o sentimento de vingança Na hora que a dor tentar Ultrapassar o teu coração E ferir a tua alma Diga para a dor Aqui você não tem lugar Diga para a tristeza Aqui você não tem lugar O Espírito de Deus está curando pessoas nessa noite O Espírito de Deus está dizendo assim Você vai voltar a evangelizar como nunca antes Você vai voltar a pregar como nunca antes Você vai louvar e exaltar o meu nome como nunca antes Satanás queria te prender Satanás queria te prender Na rincha Na facção Na confusão Na raiva No ressentimento Mas o Espírito de Deus está dizendo Eu Eu Estou te lavando hoje Eu estou te purificando hoje Eu estou te ensinando uma lição que vai valer para a tua vida inteira Que tu vai ensinar para os teus filhos Os teus netos vão aprender Os teus bisnetos e tataranetos irão aprender Não vale a pena descer lá de cima para comer poeira com a serpente Fica no alto, mulher Fica no alto Intercede, ora Jejua, se consagra Espera Porque Deus vai te justificar Olhe para essa pessoa que está do seu lado E diga Há quem viva de especulação Diga Há quem viva de especulação Está entendendo? É tipo assim A pessoa está preocupada com o que estão falando dela Estão dizendo que eu sou o quê? Estão dizendo que eu sou capa? Estão dizendo que eu sou fariseu? Estão dizendo que eu não tenho chamada? Não querido, você não vive de especulação Você vive a base de revelação E o Deus eterno falou contigo e disse Você tem chamada Eu não sei se você entendeu Você tem chamada Se Jesus quer usar Mateus Jesus vai usar Mateus Se Jesus quer usar André Vai usar André Se Jesus quer usar Felipe Vai usar Felipe Se Jesus quer usar Bartolomeu Vai usar Bartolomeu Se Jesus quer usar Judas Vai usar Judas Se ele quer usar Tiago Pedro e João Ele vai usar Se ele quiser Ele vai usar quem ele quiser Ele levanta quem ele quer Ele transforma quem ele quer Ele muda quem ele quer Ele lava quem ele quer Ele purifica quem ele quer Ele enche quem ele quer Eu não sei se você está entendendo Ei, não olha para os lados Não olhe para trás Olhe para o autor e consumador da sua fé Saulo teve encontro com Deus E Saulo deixou de respirar Ameaça Olhe, Mique, Eterno Fume, Andaga, Xandarai Levante as mãos para o céu E comece a adorar Levante as mãos para o céu E comece a adorar nessa noite Ninguém vai te parar Ninguém vai te paralisar O ódio não vai te paralisar O rancor não vai te paralisar O medo não vai te paralisar A insegurança não vai te paralisar Porque quem Deus chama Deus capacita Saulo teve encontro com Jesus A caminho de Damasco E Jesus disse Saulo, Saulo Por que que tu me persegue? Não me persegue não, meu filho Tu não sabe o que é a dor De ser perseguido Mas eu vou te mostrar Tu não sabe o que é sentir a dor De ser maltratado Mas eu vou te mostrar Tu não sabe a dor De ser um cristão ferido Mas eu vou te mostrar Eu não sei se você está entendendo Irmão A arma de Satanás É a confusão A arma de Satanás É o mal entendido A arma de Satanás É a intriga Eu disse e me disse Mas quando há alguém maduro Quando há alguém Que pacifica Que reconcilia Quando há alguém Que naiga, chupa e nesta É o nobre É nobre, 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 nobre Nobre mesmo Essa pessoa vai fazer a diferença Na terra Segura Porque 2018 vai ser o ano Da tua história Uma das características Da palavra nobre Uma das características Da palavra nobre Você sabe qual é Apóstolo Valdivino? É porque o nobre Ele não bate de volta O nobre Ele não desce A não ser na casa do oleiro O nobre Aquela pessoa que tem a nobreza É ali a pessoa xingando ela Falando dela E ela aqui olhando para o céu Ela dizendo assim Eu sei que eu tenho uma coroa na minha cabeça Eu sei que eu tenho um manto aqui Que foi o próprio Deus que me deu E eu vou continuar pregando Eu vou continuar louvando Eu vou continuar amando Eu vou continuar perdoando Eu vou continuar evangelizando Eu vou continuar acreditando Eu vou continuar perseverando E nada nem ninguém vai me fazer Olhar para a humanidade do homem Nada nem ninguém vai me fazer Olhar para o pecado do homem Nada nem ninguém vai me fazer Olhar para a malícia do homem Ei querido Já dizia Tito Para o homem malicioso Em tudo ele vem malícia Mas para os puros Tudo é puro Eu não sei se você entendeu Você que é puro Ah o diabo pode até pensar Que te engana Eu vou pegar esse bobinho E essa bobinha Eu vou enganar ele Ei querido Ninguém engana Aquele que foi levantado por Deus Eu e você Amamos mesmo Eu e você Perdoamos mesmo Eu e você Ah seu inimigo está dizendo assim Ah mas eu já passei ele para trás Passou não É você que vai ficar sempre atrás Adanais Porque nós vamos ficar sempre na dianteira Eu não sei se você está entendendo irmão Não importa quem tentou puxar o teu tapete Não importa quem tentou Dizer agora esse lugar é meu Não querido Se Deus diz que o lugar é teu É teu Se Deus te colocou no pódio Ninguém te tira de lá O apóstolo Paulo Está dizendo assim Não se deixe vencer pelo mal Vença o mal Com o bem Oh meu irmão Não precisa você ser teólogo Ser doutor em divindade Não precisa você falar tão bonito Uma exegésia Uma homiléutica Uma homilédica Está entendendo? Não precisa disso Só precisa você ser cheio de amor No seu coração Amor por Deus Amor pelas armas Você pode ser analfabeto De pai e mãe Meu amigo Mas deixa Deus te usar Obre bem essa boca Porque eu vou encher Diz o Senhor Eu vou mudar a história De muita gente E vou usar o teu testemunho Pega Não importa se você prega Nos maiores congressos Nas maiores cruzadas Não importa se o seu ministério É o ministério que está acontecendo Não querido Importa que você está vivendo o evangelho Importa que você está sendo Perseguido ou maltratado Mas todo dia você levanta a mão Para o céu e diz Senhor mas eu te louvo Eu te adoro Eu te sirvo Senhor Se eu prego para uma pessoa Eu estou pregando Se eu evangelizo para duas Eu estou evangelizando Se eu canto no meu banheiro Deus está escutando Eu não sei se você está entendendo Mas se ele está entendendo Pode tirar o pé do chão E começar a adorar Amor 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 O Senhor está dizendo para mim agora Eu estou levantando pessoas agora Neste momento aí Eu estou curando a alma de pessoas Que o diabo estava tentando fazer Com que ficasse amargo Você não vai ser amargo não Meu irmão Você A sua vitória tem sabor de merda Eu não sei se você está entendendo Satanás quis Tornar Noemi Uma pessoa amarga Satanás quis dizer para Noemi Que Deus não amava mais ela Satanás quis dizer para Noemi Que o nome dela agora Não era agradável O nome dela agora Era amargurada Mas só que Deus Estava guardando o melhor Para Noemi Deus estava guardando o melhor Para Ruxi Olha para essa pessoa Que está do seu lado Diga Deus vai dar oportunidade Para quem errou Diga Deus vai levantar Quem caiu Diga porque é o que Deus gosta de fazer Querido Eu quero dizer uma coisa para você E você não tem nada a ver com isso Se Deus quer levantar Levanta Se Deus quer perdoar Perdoa Se Deus quer restaurar Restaura Eu não sei se você está entendendo Tanto que a nuvem Assume a marca Era de canto De como a naia Ô Noemi É você Não sou eu não Eu sou Mara Por que não é mais Noemi Porque a minha vida Não é mais agradável Porque eu não sinto mais alegria Porque eu não sei mais O que é paz Eu não sei mais O que é esperança Eu não sei mais O que é o pão de Belém Só que Deus está preparando Um tempo Para Noemi Um tempo de restauração De restituição Porque através de Ruxi Ela vai ter filho Através de Ruxi Ela vai ter descendência Se estão pensando Que vão acabar Com a tua descendência Não vão acabar Se estão pensando Que vão acabar Com o nome Que Deus te deu Não vão acabar O Espírito de Deus Levantou você Eu não sei se você entendeu Não tem ninguém perfeito Aqui não irmão Não tem ninguém perfeito No mundo Bom é só Jesus Eu e você Se não estiver no Espírito Nós somos horríveis Mas nós vamos viver no Espírito Nós vamos semear no Espírito E nós vamos colher A vida eterna Nós vamos acordar Dando um pontinho Para o Espírito Santo E dizendo que dependemos De Deus hoje e sempre E o Senhor vai encher Nossos corações de amor E o Satanás Não vai colocar raiva Ressentimento Dole Tristeza Na nossa alma Cuida da tua alma Deixa o teu Espírito Ministrar tua alma Nessa noite Deixa o Espírito de Deus Ministrar tua alma Nessa noite Ei querido Perdoa Libera o perdão Não fica amarrado Com ninguém não Não fica comendo poeira Com ninguém não Ah mas o que aquela pessoa Fez é imperdoável Imperdoável é a blasfêmia Contra o Espírito Santo Quem nunca errou Atire a primeira pedra Vive a tua vida Prega o Evangelho Adora 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 Eu estou tirando a angústia Do teu coração hoje Diz o Senhor Eu estou tirando a raiva Eu estou tirando De dentro do teu coração Hoje essa dor Diz o Senhor Essa tristeza Faz tempo que eu não orava em línguas Faz tempo que eu não chorava Faz tempo que eu não sentia mais a presença do Espírito Santo como antes Porque Satanás tinha conseguido fazer você entristecer a presença do seu melhor amigo Porque o seu melhor amigo não odeia ninguém O seu melhor amigo não nutre vingança por ninguém O seu melhor amigo é o Espírito Santo Ah não querido Ele convence o homem do pecado Ele ajuda o homem a sair do pecado Olha para a pessoa que está do seu lado Diga Você não vai só perdoar Diga Deus ainda vai lhe usar Para ajudar aquela pessoa Que o diabo tentou usar para te ferir Eu não sei se você está entendendo Meu Deus do céu Lúbido de Mica, Desso, Mica, Andaraia Pegue na mão dessa pessoa e diga Quem está em você é maior Quem está em você é a nobreza em pessoa Lúbido de Neve Que decolva naia Você vai dizer para aquela pessoa Sai daí de baixo Vem aqui para a sina comigo Vem aprender o que é amar Vem aprender o que é perdoar Vem aprender a essência do Evangelho Vamos dar as boas novas Para os necessitados Vamos Vamos Me dá Me assume A câmera Eu hoje estou fazendo algo Na sua vida Que você tinha me pedido Diz o Senhor Você não estava conseguindo Mas eu estou fazendo Na tua vida Satanás perdeu mais uma batalha Porque você vai mandar aquela mensagem Você vai pegar o WhatsApp E você vai mandar aquele direto lá Aquele direto no queijo de Satanás Dizendo para aquela pessoa Eu desejo o seu bem Que você seja feliz Eu vou viver a minha vida Você não vai perder tempo com a oposição Você não vai perder tempo com aqueles que querem perder tempo O seu tempo vai ser remido O seu tempo vai ser otimizado Ei, você vai ficar mais leve Você vai parar de levar essa carga pesada Chamada raiva, ressentimento Bota essa carga pra Jesus levar Você não consegue Você não consegue Aprenda a ser mais leve Aprenda a ser mais tranquilo Aprenda a ser mais feliz Aprenda a viver mais a sua vida Viva a sua vida Chega de estar pesquisando o Instagram dele Chega de estar pesquisando o Facebook dela Chega, você não vive a base da postagem de ninguém Quem posta a respeito da sua vida É o próprio Deus Quem diz quem você é Sou eu, diz o Senhor Deixa Jejuaram com o intuito de ver se Paulo morria Quarenta judeus Quarenta judeus Ninguém come Nós queremos ver Paulo morto Mas Paulo não morre Prenderam Paulo Colocaram ele dentro da cadeia com os filas Amarraram seus pés Mas a sua língua estava solta Não pra fofocar Não pra se vingar Não pra se vingar Mas pra adorar Pra louvar Pra pregar Eu não sei se você está entendendo Querido Tentaram te parar Mas não amarraram a sua língua Não feriram o seu coração Ei Abre essa boca pra louvar Abre essa boca pra pregar Deus te dá mensagem Deus te dá revelação Deus te dá um som Deus te dá entusiasmo Chega Satanás Sai de perto Porque a igreja é avisada A igreja é renovada A igreja é preparada A igreja é ungida E a boca é daia A pé é daia Levante a mão pro céu E comece a glorificar Levante a mão pro céu E diga obrigado meu Deus Pela leveza do espírito Diga pela paz e alegria Que ninguém vai roubar de dentro de mim Se prepara pra viver A melhor semana do ano Se prepara pra viver O melhor mês do ano Se prepara pra viver Um novo tempo A nova história O apóstolo Paulo foi maltratado O apóstolo Paulo foi perseguido O apóstolo Paulo foi ferido E Paulo quando escreve A igreja em Éfeso No capítulo 6 Ele diz assim A nossa luta Não é contra carne Nem contra sangue Mas contra principados E potestades Demônios Entidades deste mundo Tenebroso Sim querido O que é que faz uma pessoa Que tá amando hoje O dia amanhã O que é que faz uma pessoa Que diz que tem uma aliança contigo Eterna No outro dia Essa pessoa chegar E dizer que não quer mais nada contigo É Satanás É o encantamento É a magia Mas maior do que a magia É Deus Maior do que o encantamento É Deus Maior do que a perseguição É Deus Maior do que a traição É Deus Maior do que eu me engano É Deus E esse Deus Está aqui essa noite Pra te abençoar Pra refrigerar tua alma Pra te alegrar Sabe por quê? Porque você tem que sorrir mais Você tem que abraçar mais Você tem que beijar mais A lamantude A lamantude Eu assisti um filme Eu assisti um filme Que fala a respeito De um homem Que foi pra guerra E esse homem Foi pra guerra Esse moço Ele não queria usar arma E destenharam dele Bateram nele Açoitaram nele Feriram nele Escarneceram dele Como é que tu quer ir pra guerra Seu doido Você conduzir uma arma Ele disse Eu vou pra guerra Mas pra cuidar das pessoas Ele era médico Ele levou os medicamentos Ele levou a morfina Olha pro irmão E diga assim Nem queira saber o que é morfina Não queira saber o que é morfina A morfina é aplicada Em um paciente Em uma pessoa Que está sentindo Muita dor Ela já pode ter tomado O anastésico Ela pode ter tomado O anti-inflamatório Ela pode ter tomado A medicação que não deu Ela continuava doendo Gemendo E gritando E nesse filme A Bíblia mostra Nesse filme Ele vai pra guerra E quando ele está No campo de guerra As pessoas começam a morrer Outros arrancam o pé Braço Pessoas vão ficando No campo ali ferida Gemendo Aqueles homens tão valentões Começam a gemer Aqueles que escarneceram dele Agora estão sendo cuidados por ele Eu não sei se você entendeu Aqueles que escarneceram dele Quem vai cuidar É ele Aqueles que disseram assim Você é um fracote Você não conduz uma arma Você não tem peito Pra matar ninguém Eles estão mesmo não Mas ele Vai levantar aqueles Ele vai ter coragem Pra ir naquele campo minado E levar eles de volta Pra casa E se eu te disser Meu irmão Era como fosse Estados Unidos Contra o Japão E ele vê um japonês Dentro de uma caverna E aquele japonês Está ali Gemendo de dor Tinha levado um tiro Você sabe o que ele faz? Ele pega a morfina Que era pra ele usar Nos americanos E aplica no japonês Aquele japonês pensou Que ele iria matar ele Mas ele não matou Sabe por quê? Porque ele não foi Pra guerra pra matar Eu não sei se você Tá entendendo Olha pro irmão Que tá do seu lado Você não tá nessa guerra Pra matar Meu Deus Meu Deus Você não tá nessa guerra Pra matar Essa arma aqui Não mata ninguém São 66 tiros Na direção do inferno São 39 No antigo Primeiro cano largo 27 do novo Apontado Na direção do inferno Nós vamos fazer Pressão no inferno Nós vamos resgatar Nós vamos ser usados Por Deus Pra salvar Pra curar Pra libertar Pra pastorear Nós vamos evangelizar Eu não sei se você Tá entendendo Querido Quantas pessoas Às vezes Olham pra nós E não é aquele olhar carinhoso A pessoa olha pra você Já julgando você A pessoa olha pra você Já dando nota Na mensagem que você prega No louvor que você canta Tá entendendo? Mas é porque aquela pessoa Tá ferida Aquela pessoa não sabe O que é sintonia com Deus ainda Tiraram ela da sintonia com Deus Ela se tornou amarga Competitiva Orgulhosa Vaidosa Ríspida Quantos pais não conseguem Abraçar os filhos Quantos filhos não conseguem Abraçar os pais Porque estão em guerra As famílias estão em guerra O Brasil está em guerra Na Bolívia O presidente já disse Que os crentes lá Se pregaram o evangelho Vão ser presos Meu irmão É o tempo da igreja se unir É o tempo dos protestantes Voltarem a protestar É o tempo dos protestantes Protestarem contra o mal É o tempo de nós nos unirmos Como nunca nos unirmos antes É o tempo de nós deixarmos as diferenças de lado É o tempo de nós nos amarmos mais Nos perdoarmos mais É o tempo de nós sermos mais leves Para poder voar das asas da revelação Querido, você não pode ficar pesado Esse peso de angústia De dor De raiva De ressentimento Fica leve Vai Voa nessa noite Voa 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 Eu vou concluir agora Aposto Não quero me demorar Porque haverá uma ministração muito poderosa Aqui nessa noite Você sabe quem é que vai descrever o que é o amor Quem vai descrever o amor Quem é a igreja Paulo Primeiro é Coríntios capítulo 13 No 12 ele começa a falar dos dons Ele fala do corpo de Cristo No 13 ele diz Eu vou mostrar para vocês um caminho sobre modo Excelente E ele vai falar o que é o amor O amor é paciente O amor é sofridor O amor não visa seus próprios interesses O amor não se ressente do mal E esse homem que respirava a mim Aças Agora está respirando amor Aleluia Eu não sei se você está entendendo Deus muda a vida de quem ele quer Tem alguém na tua família que é ruim? Aquele cabo é ruim Aquilo ali é É o cão em pessoa Não fala mais isso não Porque Deus vai mudar o caráter daquela pessoa Deus vai mudar o temperamento daquela pessoa Eu não sei se você está entendendo Se Deus pega um Saulo Se Deus pega um Arraab Se Deus muda a vida de Jacó Eu não sei se você está entendendo Se os demônios que estavam em Maria Magdalena Tem que sair para ela poder servir a Jesus Eu não sei se você está entendendo Operando Deus Quem impedirá? Agindo Deus Quem impedirá? Mas você não pode maltratar Você tem que pesar suas palavras na balança Porque a verdade por si só Muitas vezes já é dura E nós temos que passar a palavra mais recheada de amor Quantas vezes nós pegamos o diamante Que é a palavra de Deus E jogamos no rosto do irmão E ferimos o irmão Não, o diamante você não joga no rosto Você mostra O diamante você pega e diz Observe Olha só como brilha Você não pode usar a palavra Para estar jogando no rosto de ninguém Eu fiz isso algumas vezes Eu fui maltratado Eu passei um tempo ferido Usando púlpito Para poder mandar recado para quem me feriu Púlpito não é lugar de desabafo Lugar de desabafo é o teu quarto Só você e Deus Só você E Deus Senhor Está doendo Ele disse Eu sei Senhor Mas como é que ele fez isso Ele disse Eu sei Querido Só quem sofre Aprende a amar o sofrer Só quem já passou por situações difíceis Quando começa a passar por situações fáceis E Deus começa a favorecer A gente lembra Dos menos favorecidos Quem passa fome Nunca esquece Quem apanha Nunca esquece É por isso que nós somos uma igreja levantada por Deus Para poder ajudar os necessitados Num domingo como esse Apóstolo Eu só não estivesse aqui pregando Eu estava cansado Peguei horas de viagem Mas se eu não prego Estava escutando o testemunho do Adão Do pastor Adão O testemunho do pastor Adão Reclamando um dia com Deus Porque ele era cego Ele fala assim Senhor Mas porque é que eu sou cego Porque é que eu oro E pessoas são curadas Porque é que eu oro E o paralítico levanta E a doença está em mim Porque é que eu não coloco a mão aqui E arranco E Deus falou assim Olha esse homem E Deus deu uma visão para ele E quando ele mostrou Ele disse Eu estou vendo o homem mesmo Ele disse Ele está onde? Ele está em uma rua estreita E nessa rua estreita As pedras Elas são pontiagudas E o que é que aconteceu com esse homem? Ele caiu agora Ele tombou Ele está caindo E como é que está o joelho dele? Ele disse Arranhado Se não A rota já está aparecendo E o que mais? Ele disse Ele conduz uma cruz O que é que acontece com esse homem? Ele está pendurado nela agora Prego nas mãos Nos pés Coroa de espio na cabeça O que mais? As últimas gotas de sangue desse homem Acabaram de sair do corpo Aí Jesus olha para ele e diz assim Quem é esse homem? Ele disse É o Senhor Ele disse É E agora? Você ainda quer entregar o ministério? Porque você é cego? Você ainda quer reclamar? Ele disse Senhor eu posso não ter olho para ver Mas eu tenho mão para o Senhor usar Eu tenho boca para o Senhor usar Deus Usa o que o Senhor me deu Eu não sei se você entendeu querido Eu não sei o que foi que tentaram arrancar do seu corpo Arrancar a sua alma Eu não sei o que foi que tentaram arrancar do seu espírito Mas Deus está dizendo Ainda tem algo para usar em você Ainda tem algo para usar em você Quem te escolheu foi eu Quem te levantou foi eu Quem te libertou das profundezas do inferno foi eu Quem quebrou esses cadeados para você ser livre foi eu E ninguém vai te prender Teus sentimentos não vão ser presos Você vai saber o que é amar O que é passar a mão no rosto de alguém O que é limpar as lágrimas de alguém O que é levantar o caído O que é dar um banho no sujo Você vai saber o que é visitar uma favela Você vai saber o que é subir um morro E pregar para um traficante Você vai saber o que é entrar no presídio E pregar para um preso Eu não sei se você está entendendo Deus está dizendo Ainda vou te usar tanto Que você não pode imaginar Meu Deus Abre o céu sobre a cidade de Valinhos Nessa noite E eis-se essa igreja de glória Que me encaçam o plato O camasso binéria Deus está visitando pessoas agora em casa Que estão escutando pelo rádio Que estão assistindo pela internet Chega de dor De sofrimento De lágrimas De ressentimento Chega Vence o mal 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 Vai para cima 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 Chega de se esconder Chega de retroceder Chega de se desviar dos impendos de Deus Esse coração tem que estar puro para Deus usar Essas mãos tem que estar limpas para Deus usar Ei Deixa Deus te pegar nessa noite É muito fácil jogar pedra É muito fácil difamar É muito fácil acusar É muito fácil acusar Mas não te levantei para isso Diz o Senhor Eu não quero você difamando Eu não quero você enjulhando Eu não quero você favocando Eu não quero você falando de quem caiu Eu quero você falando de quem eu levantei Assim diz o Senhor Chega de dizer Fulano caiu A fulana caiu Não Se alguém está ferido É óbvio Tem soldados feridos E nós precisamos dizer Que tem soldados feridos Mas vamos curá-los Vamos tratá-los Vamos alimentá-los Vamos guardá-los Eu não sei se você está entendendo Se está entendendo Pelo amor de Deus É um sinal de que você está vivo aí Joga a mão para o céu Manda glória para o céu Manda aleluia É uma rajada de línguas estranhas Eu vou concluir agora Eu vou concluir agora Seis coisas o Senhor não gosta Sete é o Senhor abomina Semeia contenda entre o irmão Mateus 16, Mateus 18 Fala se tu tem alguma coisa contra alguém Alguém está alguma coisa contra você Vai lá e resolve Se não der para resolver Leva dois Se não der Leva a igreja Mas resolve Não fica com isso engasgado aqui não Pelo amor de Deus Resolve E se eu tenho uma forma de resolver É perdoar Não interessa Deixa Deixa Porque se você não perdoar Os algozes vão te prender Os algozes vão te prender também Eu não quero ficar preso Eu quero ser livre para servir Eu quero abrir a minha boca Em qualquer lugar do mundo E Deus me usar como instrumento Queridos Só Deus sabe o que um pastor passa Só Deus sabe o que um missionário passa Só Deus sabe o que um profeta passa O que um verdadeiro cristão passa Só Deus sabe Só Deus sabe Mas esse Deus que sabe É o Deus que cura Que derrama o refrigério O bálsamo É o Deus que diz assim Meu filho agora você está mais perto de mim Por que senhor? Porque agora você sabe o que é perdoar Porque agora meu filho você é um pacificador Você é um reconciliador O ministério da reconciliação só acontece quando o maior vai até o menor Olhe para o irmão e diga O menor não tem como chegar em você Diga você que é o maior que tem que ir até o menor Não tem como o homem chegar em Deus E Deus sabe disso E Deus se faz homem E se chega ao homem Então o que domina o instante da reconciliação é o seguinte O maior O mais maduro Procura o mais imaduro Eu não sei se você está entendendo Se você tem filho pequeno Filho grande Quando teu filho pequeno Pega o brinquedo do filho grande O filho pequeno diz assim Esse brinquedo é meu Aí você como é pai Diz assim Filho deixa ele achar que é dele Porque ele é o filho menor E o filho menor não entende ainda Mas o maior pode entender E o maior pode dizer Pois então brinca O brinquedo é teu Não sei se você está entendendo O que Deus te deu Vai servir para os teus irmãos menores Vai servir para os teus irmãos mais imaturos Deixa eles brincarem Deixa eles acharem que é dele Deixa O que Deus te deu é teu Brinca Se diverte Se alegra Tenha tempo com a sua esposa Tenha tempo com o seu marido Tenha tempo com os seus filhos Sorria mais Se abrace mais Beije mais Fica de pé Fica de pé Fica de pé Corações de pedra hoje Vão ser quebrados Deus vai transformar Coração de pedra em coração de cá Pessoas que estavam aqui hoje Sentindo a presença de Deus Sim Mas não da forma como era para sentir Porque você ainda estava ferido Você estava maltratado Eu quero saber quem é você Eu quero que você venha aqui na frente Eu quero que você venha aqui na frente Porque eu quero Orar por você Eu quero derramar o óleo na sua cabeça hoje Pessoas que estão nos assistindo agora pela internet Você estava maltratado O mal estava te vencendo Por que o mal estava te vencendo? Porque você estava querendo pagar com o mal também Jesus quando o diabo chega perto dele Jesus disse Eu estou saindo fora O que foi que eu disse Eu não tenho parte com ele Então quando as trevas Querem chegar Veja que a luz que há em você Não se torne Trevas Veja que a luz que há em você Não se torne trevas Falei meu irmão Diga o seu semblante Não é o de Caim Diga o seu semblante É o de Moisés Assim descendo do monte Não sei se você entendeu Eu não sei se você entendeu Deixa Deus usar esse olhar Deus Esse teu olhar aí Esse brilho no seu olhar As nossas mulheres Que são pastoras Que são evangelistas Essas meninas que louvam Essas meninas que pedem a Deus inspiração Pede a Deus noção Para poder estar adorando a Deus Precisam ser guardadas E protegidas por Deus Nós precisamos orar mais Cumprir mais Usar o assunto de oração Nós precisamos interceder mais Nessa noite Diz o Senhor Estou eu derramando um refrigério Sobre a sua alma Nessa noite Diz o Senhor Olha, olha, olha Nessa noite Diz o Senhor Eu estou arrancando essa dor Eu estou arrancando essa dor Nessa noite Diz o Senhor Eu estou arrancando essa mágoa Nessa noite Diz o Senhor Eu estou arrancando o ressentimento Eu, o Senhor Te trouxe aqui Para dizer que você vai abalar o inferno As estruturas do inferno Não vão aguentar Porque eu estou derramando o bálsamo Agora sobre a sua vida Eu estou derramando agora O refrigério sobre a sua vida Olha aí, olha Começa a sentir esse calor Começa a sentir esse calor Agora vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo Que abram-se os céus Que os anjos de Deus Os espíritos ministradores Adentrem esse recinto Deus Onde tiver uma pessoa Precisando ser ministrada Onde tiver uma pessoa Precisando de cura De bálsamo De refrigério Faz essa pessoa Sentir o fogo Do teu espírito Agora O fogo Do teu espírito Agora Meu Deus Começa a orar em línguas Começa a orar em línguas Começa a mandar glória Para o céu Começa a mandar aleluia Para o céu Comece Vai Você vai voltar A ser quem você era antes Você é sarada Você é sarado Você é curado Você é liberto Você é ungido Rê-me-canto Com a lava Xandaraia Eu estou agora Desfazendo a obra maligna A palavra contrária A tua vida A tua casa A tua família Chegou o tempo De cantar Minha filha Chegou o tempo De prosperar E avançar Como nunca Levanta a bandeira Da vitória E comece A cantar o hino Seja cheio Seja cheia 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 Lamanco Que naia Suribicandara Espírito opressor Espírito de ressentimento De vingança Queimado agora Em nome do Senhor Jesus Pelo poder Que era o sangue Que merda na cruz Do calvário O Espírito de Deus Está te renovando Agora irmão Irmão Seja renovado Seja renovada Comece a cantar Comece a louvar Comece a bater Com os pés Comece a bater Com as mãos Comece a adorar Comece a profetizar Renovo 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 Renova 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 Dever 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 Estou quebrando A maldição Que foi lançada Contra a tua vida Hoje Vai dormir O sono Do justo Vai viver Em paz Alegria Felicidade Receba 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 Olha esse caminho Que eu estou abrindo Para você entrar nele Olha essa porta Que eu estou abrindo Eu vou te dar acesso Eu vou te fazer Subir negral Da felicidade Vou te colocar Lá em cima Diz o Senhor Segura esse troféu Sobe do pódio Campeão Glorifica meu nome Para que todos saibam Que eu sou Deus que é puro O Deus que restauro O Deus que saro feridas O Deus que liberta do cárcere O Deus que te faz Ser livre Para pregar Para louvar Para adorar Para celebrar Para comemorar a vitória Pegando a mão Dessa pessoa Que está do seu lado Escolhe o irmão Escolhe o irmão Escolhe o irmão Escolhe o irmão Diga para ele Deus está liberando Uma unção agora Sobre a sua vida Diga Deus Está liberando Uma unção poderosa Sobre a sua vida Diga Receba Voa Comece a voar Voa 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 Pega 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 Tua vitória Pega a chave Que nobre porta Pega Tua família Vai ser feliz Tua casamento Está bem sucedido Tu vai ver os teus netos Vai ver teus bisnetos Teus tantaram netos Se Jesus não voltar Por que? Porque não vai ter amargura Não vai ter ódio Vai ter alegria Vai ter paz Vai ter amor Vai ter felicidade Pega 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 Enche esse lugar com a Tua glória Meu Deus Agora Senhor Agora Senhor Agora meu Deus Agora meu Deus Arrebata em sentido Senhor Mostra o céu por dentro Agora meu Deus Faz ele sentir o que nunca sentiu Faz ela sentir o que nunca sentiu Receba o som agora Receba o alto da cabeça Até a planta dos pés Bora querido, não é pra você curiar não Não olha pra mim não, agora não Agora não, agora não Feche os olhos, comece a mandar glória Comece a mandar aleluia Sente, sente, sente a presença dele Sente a presença do Espírito Sente a presença do Espírito Sente, vem Espírito Vem Espírito de Deus Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem. Vem, vem Vem Cadê o pentecostal? Cadê os pentecostais? Cadê os fervorosos? Cadê o povo de mão limpa, de coração puro? Cadê o povo do reto? É, pode orar em língua, pode machar, mas seja cheio do amor de Deus. Teu coração puro, tua mão limpa. Quem quiser chamar de menino, pode chamar. Eu prefiro ser Samuel do que Eli. Eu sou menino inexperiente, talvez não tenha experiência de Eli, mas tem chamada, mas tem chamada, mas tem chamada. Oh, abraça a boca pra adorar. Meu Deus. Largue, ouve, nervo, e te perca o fume a naiva subnésia. Agive, necou, neclaia. Lure, micã, necou, banácia. Limitéria, Deus me mostra. Há dois anos atrás, o Satanás tentou ferir o teu coração. E eu, o Senhor, não permiti. Teu coração é meu, diz o Senhor. Reme a tanto que anai o chuvenergue. Quantas vezes à noite tu levanta a mão pro céu e diz, me ajuda. Meu Deus, refrigera minha alma. Eu digo a ti, não vou deixar você ficar desesperada. Te darei paz, te darei força, te darei alegria. É, sem, banácia. Pai. Pai. Pai, que chuve, nérbia. Alamanto de pão banai, ou subi, anai, ou fluribicão do veneflaque. Assim diz o Senhor. Coloquei por terra a investida satânica contra as nossas vidas. É tempo de cantar. É tempo de ser mais santo, mais puro. Fulha, naiva, é chuvenéria. Recebe esse renovo. Recebe esse renovo que eu estou entregando a voz dessa noite. Recebe esse renovo. Ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Seja batizado como Espírito Santo. Ore, louve, adore, celebre. Comemore a sua vitória hoje. Lembrei, ferei, que a mandorou, me assure, me candaraia. Ou que bebe a flaia. Olha aí. Jesus abrindo porta. Nike, mine, flaia. Jesus vai dar condição. Nuke, mine, kefla, serga. Olha o que Deus está me dizendo agora. Deus está dizendo. Que a gente está acabando com o Espírito de Miséria. Olha, se prepara para viver um tempo de godança. Se prepara para viver um tempo de fartura. Olha, olha o sangue que está sendo liberado aqui agora. O lume a candor com a maia. Ei, você não é ambicioso. Você não é orgulhosa. Você não é presunçoso. Mas diz o Senhor assim. Mas quando eu quero dar carro novo, eu dou. Se eu quiser dar casa nova, eu dou. Se eu quiser abençoar, eu abençoo. Porque eu preparo. Eu preparo. Eu preparo. E eu entrego. E eu entrego. E eu entrego. Se está entendendo. 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 Se é para você. Se é para você. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Deus que nos livra da condenação eterna Para terminar agora Pega na mão dessa pessoa e levanta Bota lá no céu Para terminar agora Diga 2018 É ano de governar com Cristo Diga vamos governar com Cristo Diga Deus vai dar oportunidade à igreja Para governar Diga uma igreja lavada Adornada Madura Preparada Diga vamos viver Um tempo De grandes conquistas E realizações Diga Deus nos preparou Para viver um tempo novo Quem crê diga bem E dá um dito de glória Sai do seu lugar Abraça pelo menos sete crentes Abraça ele Diga assim O mal perdeu O mal perdeu O mal perdeu O bem venceu Aleluia O mal perdeu E o bem venceu Aleluia O mal perdeu E o bem venceu Diga Aleluia Quem quiser ficar com o semblante caído O problema não é meu Levanta essa cabeça Dá a volta por cima Deixa a luz de Jesus Brilhar na tua vida Aleluia Aleluia Eu senti uma presença Muito gloriosa de Deus Aqui no altar A gente anda nesse Brasil Esse mundo afora A gente sabe que Às vezes atrás da gente Tem gente querendo apunhalar a gente Mas tem gente crente aqui Tem gente crente aqui Tem gente crente Deus te chamou Vive Vive que Deus abençoe Após Bispo Sua família Ministério E Deus abençoe Deus abençoe Tem gente aqui pra te ajudar E Deus vai levantar mais gente pra te ajudar Essa obra aqui é dele Essa obra aqui é dele Essa obra aqui é dele Olha pro irmão que tá do seu lado Diga assim Vamos ajudar mais Vamos ajudar mais Diga